A Colônia em Festa chega a sua 12ª edição neste ano. O evento acontece entre os dias 2 e 4 de junho e comemora os 58 anos de Seberi. Para que os visitantes possam ter acesso ao melhor da agricultura familiar do município, os expositores iniciam cedo a preparação dos produtos que comercializarão durante os 3 dias de festa. E a perspectiva que a gente tem é de aumentar cada vez mais, porque a cada pouco está faltando produtos. O que falta dentro da propriedade é a mão de obra, que também é escassa a mão de obra para produzir, aumentar. Na verdade uns 15 dias antes a gente já começa a trabalhar com o melado, com o açúcar. Isso faz todo ano no dia, de manhã que vai na hora, tira, e daí já leva fresquinho para o consumidor consumir. A expectativa é que aumente a venda, porque sempre quando a gente faz, começa aos poucos e vai faltando, então vai estar aumentando, então cada vez tem que aumentar mais os produtos também. A garrapadura, o pão de milho, no caso fica um pouquinho mais alto. A gente faz pastela. Pastela, salgados, né? A gente faz alface, quentão também a gente faz. É couve-flor, brócolis, alface, rabanete, beterraba, cenoura, tomate, rúcula. É, vem tudo de boca, almeirão, chituória, um pouco de cada coisa, diversas coisas. Cada ano eles organizam mais e melhor, os estandes, então é bem legal participar da colônia em festa. A gente é bem recebido e faz o máximo possível para receber todo mundo bem. A gente é bem recebido e faz o máximo possível para receber todo mundo bem.